Obrigado por terem vindo. Obrigada a você. Saudade não tem idade? Saudade não tem idade, pode ser de ator, de cantor, de lugar, carro antigo. É isso aí. Brandão, você aí vai trazer tudo sobre o mundo animal, gente. Você que deseja conhecer tudo sobre o mundo animal. Ao Wagner Brandão. Com certeza. Então, sobre todos os animais, não só animais pets, mas tigres, cobras, todos os animais. Vamos andar com os golfinhos também. Beleza. Flávio Negri, seu recado rapidinho também aí. Jóia, com a Rota do Aventureiro você vai conhecer as mais belas cidades e também histórias cheias de mistério. Dessa vez eu vou para a Prito Tour mostrar o mar de Capitólio para todos vocês. Então, você tem uma cidade, algum lugar que quer. Olha só, eu também tenho meu baú do tesouro aqui. E dessa vez, olha só, o meu tesouro, que é esse livro Viagens de Negócios, é para minha amiga Routinéia. Que também gosta de turistar para o todo o Brasil. E Daviúma, não tem Daviúma? Ah, a Daviúma é mais do que especial. Ela ganhou um sobre radialista na época digital. Beleza, Routinéia, obrigado pela sua presença aqui hoje. O seu quadro está chegando aí, Turistando com Routinéia, pelo Brasil afora. É isso mesmo. Muito obrigada, viu, Flávio? Eu vou ler com todo carinho, consideração e sempre me atualizando, né? Porque o turismo é isso, é uma vibe que não para, gira mesmo igual o mundo. Então, bora turistar nos 645 municípios? É isso aí, galera. É, gente. É um programa de alegria geral, um programa da família brasileira. Quero agradecer a todo o norte, nordeste, Rio de Janeiro, Belo Horizonte. E a música não para, hein? Vamos seguir com muita música boa no programa de alegria geral. Reginaldo Samba, vem pra cá!